Foi na sessão ordinária desta segunda-feira, o padre de Ronei foi convidado pelo vereador Joacir Bernardi, PSD, presidente do Legislativo patobranquense. Nós estamos acompanhando aqui a comunidade da Zona Sul, são muitos bairros que compreendem essa zona e pertencem à nossa paróquia. E desde 2018, quando eu cheguei, esse problema se apresenta aí, que as pessoas carentes não têm um lugar, onde não podem pagar um plano e não tem um lugar onde possam fazer os seus velórios de um modo sereno, de um modo também adequado, com tudo que um velório precisa. Padre de Ronei disse que os pavilhões das comunidades vinham sendo usados, mas com a pandemia há restrições sanitárias. Agora, com todo esse problema da pandemia, com relação à saúde, nós percebemos e entendemos, e fomos também advertidos pela vigilância sanitária, que lá onde nós fazemos nossas confraternizações, nossas refeições, jantares, almoços, não é o lugar adequado para um velório por questão sanitária. A saída é criar espaços apropriados por parte do poder público. Essa oportunidade foi para que todos os vereadores pudessem entender que é uma necessidade das nossas comunidades terem uma capela mortuária para o velório, para esse momento. Então, foi o que nós solicitamos aqui e trouxemos ao conhecimento de todos. É uma realidade que às vezes passa desapercebida, porque é uma hora que interessa àqueles que falecem ou à sua família. Então, tendo essa participação das comunidades, dos conselhos, nós podemos sentir que é uma necessidade. E esperamos que o Legislativo possa encaminhar um projeto de realizar na Zona Sul, sobretudo onde temos um grande número de pessoas que precisam, esse espaço para os velórios. Vereadores se manifestaram favoráveis à causa e dizem que vão lutar para que sejam criados estes espaços apropriados para atender essa parcela da população. Não é nenhum investimento tão alto, é uma questão da gente comprar a ideia, espero que o Executivo compre junto e resolvesse um gargalo para a cidade, para o Banco, que cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que seria mais um avanço que eu defendo muito, esse segundo mandato meu, eu defendo a humanização da gestão pública, é atender as pessoas que realmente precisam. Eu acho que na questão da humanização, não há ato extremo que ocorre a morte, ter um local decente nessas regiões. Não que eu não tenha, vou deixar claro, né, que as pessoas são sobrebentas e indígenas funerárias. Mas, às vezes, mais próximo de casa, uma situação mais de urgência, até por questões, eventualmente, de custos. Nós estaremos fazendo uma justiça muito grande.